Vovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovo É o pronteirão, é o pronteirão da Ocelinho 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 Que tá um erro dia, vai dar, vai dar oi pro trem Olha o trem passando, vai avistar o rex Que é pitbull do comando Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Mestre com força e com talentos Mestre com força e com talentos Mestre com força e com talentos É uma três vídeos do TikTok na frente do espírito pra gostar Bela três vídeos do TikTok na frente do espírito pra gostar Dome pra roca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Vem pro bali da argélia piranha Vem pro bali da argélia piranha Vem pra sentar na vara Ela fez vídeo no TikTok na frente do espelho pra mostrar a rap Ela fez vídeo no TikTok na frente do espelho pra mostrar a rap Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Eu quero Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a glock da minha cintura Quase, quase derrubou a glock da minha cintura O boato na argélia é que ela perdeu o medo Não é segredo Não é segredo Quer foder com o mano bruxo no banco do jipe preto É segredo Quer foder com o cavaleira no banco do jipe preto É segredo Quer foder com o Bebel no banco do jipe preto Quer foder com o mano night no banco do jipe preto Quer foder com o Didi no banco do jipe preto Quer foder com o mano bruxo no banco do jipe preto É segredo É segredo que é foder com o mano bruxo Esse é o bruxo da Gélia Vou contar a história dele Ele tem sete mulher Não mexe que é todas dele A Amanda é dele A Bianca é dele A Júlia é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Patrícia é dele A Letícia é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Joyce é dele A Paela é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Júlia senta pra ele A Carol senta pra ele A Bianca senta pra ele Não mexe com ela que ela é rainha dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Patrícia senta pra ele A Letícia senta pra ele Não mexe com ela que ela é rainha dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Letícia senta pra ele A Letícia senta pra ele Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou tá tocar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou tá tocar dando tapa no vento Na tropa da argélia sua criança fado parece até que não tem coração Problema é seu se você se envolveu sabendo que o rec ele é um putão Problema é seu se você se envolveu sabendo que o rec ele é um putão Problema é seu se você se envolveu sabendo que o bucha ele é um putão Problema é seu se você se envolveu sabendo que a cachaça ele é um putão Problema é seu se você se envolveu sabendo que o Nike ele é um putão Problema é seu se você se envolveu sabendo que o general ele é um putão Problema é seu se você se envolveu sabendo que o Bebel ele é um putão Ele te pega, te bota de quatro e te taca de lado no teu rabo Vem taca capiroque, vem taca capiroque Ele te pega, te bota de quatro e te taca de lado no teu rabo Ele te pega, te bota de quatro e te taca de lado no teu rabo Mais uma versão novinha que é mais ou menos assim Vou pique nesse beat mesmo Vou pique nesse beat mesmo Fodendo, 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 fodendo O dia amanhã tendo, fodendo, 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 fodendo Eu feijo todo no bota-bota-bota, bota 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 Tô na gélia, cuidado que o bruxo vai te pegar Tô na gélia, cuidado que o rex vai te pegar Vem pro caldeirão do bruxo ou vem pra Salvador Hoje tu vai escolher, eu troco o que te deixou ver Vem pro caldeirão do bruxo ou vem pra Salvador Hoje tu vai escolher, eu troco o que te deixou ver A quadrilha de P.A. e o bruxo do bruxo O teu segredinho, cê veio pra argélia, apacenta pro irmãozinho Chamo o mano do rex, ele te leva pra base A tuca, a buceta na argélia, com vontade Chamo o mano do bruxo, ele te leva pra base A tuca, a buceta na argélia, com vontade Fique à vontade, essa é a nossa favela O entupidão da argélia Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2, 2, 0, 2, 0, a nossa suíte Gêmeo pra ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Gêmeo pra ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Gêmeo pra ouvir Gêmeo pra ouvir Me fala se eu faço, vou fazer o tipo de desenho Ele quer foda comigo, gosta de uma safadeza Me ligou de madrugada pra ver piscina a buceta Bruxo, seu gostoso, mostra aqui a faixa preta Chupa o meu peitinho, metendo na minha buceta Rec, seu gostoso, mostra aqui a faixa preta Chupa o meu peitinho, metendo na minha buceta Bruxo, seu gostoso, mostra aqui a faixa preta Chupa o meu peitinho, metendo na minha buceta Rec, seu gostoso, mostra aqui a faixa preta Chupa o meu peitinho, metendo na minha buceta Aí o mano bruxo, pega a postura do homem Aí o mano rec, pega a postura do homem As piranha das casinha vem pra pé, aí ele come As piranha das casinha vem pra pé, aí ele come As piranha das casinha vem pra pé, aí ele come Piquezinho, piquezinho, piquezinho do baile da Angélica Piquezinho, piquezinho, piquezinho da Copa do Sul Perfume exalando, fumando a brabada forte Glock na cintura com o pentão de Robocop Esse é o trem do susto, respeita a tropa do homem Mas tá em outro patamar, igual o Flávio 2019 Olha o mano rec, pega a postura do homem Olha o cachaça, pega a postura do homem A mulher dos alemão, pia na argela e ele come Olha o mano bruxo, pega a postura do homem Olha o DJ Tinho, pega a postura do homem A mulher dos alemão, pia na argela e ele come A mulher dos alemão, pia na argela e ele come Aqui na argela eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Que o Rex te pega feroz E o mano cachaça te come selvagem Que o bruxo te pega feroz E o DJ Tinho te come selvagem É só piroca, é só piroca É só piroca na TK com vontade Que o Rex te pega feroz E o mano cachaça te come selvagem Que o bruxo te pega feroz E o DJ Tinho te come selvagem Vai, 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 vai Fique à vontade.